Pessoal, antes de começar o vídeo, só queria avisar que o cupom lá na Growth mudou, agora é OutubroFlex, beleza? Então se você quiser comprar os suplementos com o melhor custo-benefício do mercado, que passam todos os laudos, gsuplementos.com.br, usa o cupom OutubroFlex. Muito obrigado, curtam o vídeo. Fala, YouTube, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Aqui eu falo, Gabriel. Eu tenho 30 anos, bem-vindos ao canal Fitness Flexível e hoje eu vou treinar com esta fera aqui. Muito bom estar aqui com você. Cara, quem não sabe, esse é o... Ele é o... Ele trabalha aqui, tá fazendo estágio, né? Terminando o estágio aqui na academia e ele acompanha o canal. Então a gente falou, pô, por que a gente não faz um treino, né? Vou estar aí do lado de um profissional de educação física aí, com treino de peito e é isso aí. Bora? Bora. Mas primeiro eu trouxe aqui pra ele, ele falou que faltou uma refeição hoje, ele tá meio buracochou, aí ó, ó, o que que veio pro menino. Agora eu quero ver ele não acordar. Isso aqui, vocês sabem, tem lá na loja maromba.com pra usar o cupom Flex. Ele já quase comprou um fake aí, ó, falou que ia comprar, comprou fake, falou não, tem que comprar na loja maromba que é o bom. Vai ver. Tá com medo, cara? Já tomou algum pré-treino assim? Não, eu acho que eu não sou um petromático pré-treino não, cara. Então eu vou botar meio scoop só. Ó, vou mandar meio scoop pra ele. Até o cheiro, cara. Meio scoop, me cheio de água e a gente já volta. Uma vez? Pô, é docinho, cara? É, né? É, o gosto é bom, agora vamos ver se vai ficar docinho a mente do cara daqui a pouco. Também vou tomar, que eu não tomei ainda. Vamos lá. Como eu sou um cara cafeinado, eu vou tomar um scoop inteiro, cara. Pô, ficou o restinho ali, velho. Vambora, chega de enrolação. Vambora. Então, primeiro eu começo geralmente treino de peito fazendo um aquecimento rapidão no supino, com pouca carga, só pra botar sangue aqui nos músculos e tal, aquecer as articulações. Se eu tô falando certo, se eu falar alguma besteira, você me corrija. Mas geralmente é pra isso, não pra exaurir demais, porque daí pode prejudicar as séries do próprio treino, né? Então eu faço rapidinho pra dar um... Não vou ter falha, porque mais uma vez pode prejudicar o resto do treino, e daí na hora de fazer as séries pra valer, eu vou estar cansado. Então agora, vou começar a série. Vou começar com uma de 40 quilos. Segunda-feira eu fiz com 47, esse aqui. Mas eu vou começar aos poucos, eu não vou botar 47 de cara. Eu vou contar como é essa primeira, eu vou além das 6 a 10, provavelmente. E é isso aí, depois eu vou colocar a carga pra valer. E é isso aí. Então, a gente vai partir para o segundo exercício, que é pull down, eu sempre me confundo, pull over, olha, pull over com o crucifixo inclinado. Então, a gente vai partir para o segundo exercício. Cara, quero que tu conte em câmera o que tu acabou de me falar, quantos quilos quando tu começou e tu conheceu a dieta flexível, quantos quilos tu tinha e quanto tu tem agora? Cara, quando eu comecei, quando eu conheci, na verdade, através do Aronis, pelo YouTube, pesava 55 quilos, 55 quilos, era a mesma coisa que olhar para o pulso e olhar até o final do ombro. E agora tu tá com quantos quilos? 70 quilos. Cara, 15 quilos, e é massa muscular, porque o cara é seco. Depois que tu me manda uma foto lá da tua primeiro ano da faculdade, primeiro semestre, para tu ver, né, cara, isso faz quanto tempo, mais ou menos? 3 anos. 3 anos. Para ver como o negócio é gradual, tu não tem que ter pressa, o negócio é gradual, foi 5 quilos seco por ano, se for botar em média, né? Exatamente. Realmente no começo teve uma espichada a mais, né? No começo foi um pouco a mais, porque eu também nunca tinha molhado, nunca tinha treinado nada, comecei do zero. Aí foi onde eu entrei na faculdade, comecei a me interessar um pouco mais sobre alimentação, aí eu via, pô, a galera faz carboidrato alto, coisa e mal, aí pô, eu vou lá uma pesquisada nisso aí, né, cara? Aí foi onde eu descobri, conheci o Aronis pela internet, no YouTube, mas eu não sabia nem que você era de Guarambi, nem sabia. Pois é, cara, cidade vizinha aqui. Exatamente. E assim, qual foi a coisa que, tipo, pra ti foi o, foi começar a contar realmente o quanto tu tava comendo, porque tu era provavelmente aquele famoso magro de ruína. Exatamente. E comia de tudo e não engordava nunca, né? Exatamente. Chegava, eu dizia, meu, mas cara, eu como um baita de um prato, eu chego em casa, depois eu treino, como um monte, e cara, não ajuda, não ajuda, não ajuda. Aí foi quando eu comecei a pegar umas dicas de como contar proteína, como contar carboidrato, porque eu achava que, nossa, a quantidade de proteína era a quantidade que tinha ali, entende? Aí foi quando eu comecei a estudar um pouquinho mais, comecei a olhar as coisas, comecei a contar. E aí, cara, muitas vezes você não come um prato enorme, mas você come porções, entende? É onde é a quantidade que você precisa. É, a quantidade no final do dia, ele ganhou peso porque ele tava em superávit. Simples, e é isso aí. E antes ele achava que tava, achava que comia mais e não tava, né? E sem contar, sem contar a quantidade que você tá comendo, você não consegue. Não. Não consegue. A não ser que você conte primeiro pra montar um cardápio, aí dentro desse cardápio vão ter esses números que vão te deixar em superávit. Sem isso, não ganha peso, cara. Não ganha. Acabou, não tem. É fisiologia, é impossível. Vai tirar da onde? O corpo vai tirar da onde a energia? Ou da onde? Nada se cria, tudo se transforma, né? Exatamente. Lei de Lavoisier, é isso? Errei, acertei. Não lembro. Faz tempo que eu saí da escola. É isso aí, vamos continuar o treino. Vamos continuar. Então, agora é um exercício que eu acabei de começar a fazer, corporei nesse treino novo aqui de peito, que eu nunca tinha feito. Supino reto com halter, com giro, né? É, aquele girinho no final. Girinho aqui. Pico de contração. Pra dar aquela contraída mais no peito. Massa de trabalhar o supino com giro. Olha aqui com os halteres. Recupera o fôlego aí, cara. Ele acabou de fazer a série, ou repete lá o que tu falou do supino e tal. Aí ele... Mas se ele tá assim, porque o treino tá funcionando. Não, e o treino tá legal pra caramba, cara. O supino com halteres, legal com o giro no final, que a gente consegue ter aquele pico de contração final, né? A gente consegue recrutar todas as fibras. E o supino reto, conforme a gente faz com a barra, a gente trabalha mais a extensão. Onde a gente trabalha bem o recrutamento de fibras estendendo. Então a gente consegue ter dois trabalhos bem diferentes pra pegar toda a linha do peitoral. Extensão e agora aqui a contração final com o giro. Vamos crescer essas peitolas aqui, né, velho? E olha só esses pelos aqui, esses projetos de pelos. Coisa horrível. Agora a gente tá fazendo o crossover. O exercício do pump. Caralho, até parece que eu treino. Legal que aí começa a suar. Aí começa, ó. Tem que ter uma coisa de bom na vida, né? Peito. Então, a gente finalizou o treino de peito ali com o crossover. Agora a gente vai fazer um pouco de ombro também. Então tem mais desenvolvimento articular ali. Elevação frontal, elevação lateral e tem tríceps. Depois, o que você tá achando do treino hoje? Cara, desumando. Desumando mesmo. Pô, sensação de poder estar aqui treinando com o cara. Que isso, só... Assim eu vou chorar. Tô junto, mano. Tô junto. Quem tem toque fica doido com isso aqui. Alguém ficou com agonia aí comendo? Pessoal que faz elevação frontal. Não consegue ter uma ativação legal no deltoide anterior, não sente. A gente que pega muito mais atrás, fica jogando demais. Deixar a escápula contraída lá atrás. Priorizar sempre o movimento aqui na frente. Bem concentradinho. Vamos ver se eu vou fazer certinho da próxima vez. Tá tudo queimando aqui. Menos a rosca. Vamos lá, professor. Agora é a elevação lateral. Quero que o senhor me corrija, porque esse é um que eu tenho o costume de dar uma roubadinha. Aquela roubadinha de leve. Aquela roubadinha. Cara, o segredo da elevação lateral, pra ela ser complexa, né, e trazer o foco geral aqui pro deltoide lateral, que a gente fala, é conseguir trazer a mesma linha entre punho, portovelo e ombro, retinhos até em cima. Se a gente conseguir fazer esse ângulo aqui... Dobrar assim, né? Exatamente. Não, na verdade, nem dobrar, mas porque aí, no caso, dobrando, você vai ter um foco um pouquinho diferente. Mas é questão de trazer o cotovelo junto na mesma linha. Não deixar pra baixo. Não deixar aqui. Exatamente. Trazendo esse movimento aqui alinhado certinho. Falei, falei que eu tinha que melhorar aí. Mas ficou legal até, cara. Ainda bem que eu não desliguei a câmera a tempo e deu pra ouvir essa. Vamos lá, mostra aí, então. Ah, rapaz, aí... Agora a pressão. Agora é o tríceps francês com pirâmide crescente. A gente já fez a primeira série. Agora é uma de... São dez repetições. Começa com doze, com menos carga. Dez, com um pouquinho mais de carga. E oito, com mais carga ainda. Bora! O primeiro que comentar pra eu raspar o suvaco vai ser banido. E oito, com um pouquinho mais de carga. A gente tá aqui finalizando o treino. Fazendo tríceps ali. Acabei esquecendo de filmar, eu já acabei. Fechou, bicho? Curtiu? Meu Deus. Primeiro, eu queria te agradecer, de verdade, pelo treino, pelas dicas, pelo tempo. Por abrir a academia também sozinho, né? Agora chegou a mesma pessoa ali, mas... Tá nada. Praticamente treino todo sozinho, né? Exatamente. Fiquei bem feliz, velho. Muito obrigado. Eu que agradeço, né, cara? Vamos juntos. Nossa, cara. O cara que me influenciou e muito, tá ligado? Tipo, mostrando toda a questão de dietas e coisas que a gente pode estar agregando ao nosso dia a dia sem perder a rotina muitas vezes. E, cara, tipo, através disso que... Esse que é o principal. Exatamente. E hoje também, viu? Treinando. Porra, cara. Vamos treinar muito, muito, mas continuar aqui. Gostei desse negócio de fechar tudo e treinar só nós. É legal. A pergunta que eu quero te fazer é o seguinte. O treino bateu ou não? Bateu. Bateu pra caramba, cara. Nossa, cara. Cara, me escasei, ó. Bateu demais, bateu demais, certo? Pô, se eu fosse o pé-treino, que eu tinha horas ali, cara, nas palhas, que tu não ia tirar energia pra tentar. Mesmo que fosse roubando, mas não ia conseguir mais. Pô, aproveitar o embalo. Claro, você me deu a oportunidade, né, de estar aqui junto contigo, uma pessoa que, pô... Cara, tu falou assim, ó, vamos treinar junto. Vamos, pô, demorou. E eu queria também te presentear com o negócio, então. É pouca coisa, mas é de coração, cara. Pô, cara, valeu mesmo, cara. Dá uma camiseta anota. Valeu mesmo. Só que eu não poderia muito usar, né, porque é Muscle Man, frango do jeito que eu sou. Ela fica bem justa ao corpo, tá, mas ela é o sentido do negócio, valorizar as linhas. Valeu, cara, obrigado mesmo. Tem algum Instagram, alguma coisa? Tem, tem, tem sim, tem lá. Arroba Muscle Man oficial, página oficial da marca, então quem quiser dá uma seguidinha lá. Muscle Man. Valeu, brigadão. Valeu, cara. Valeu. A gente vê no pós-treino. Cheguei em casa, Amanda tá dormindo. Foi uma cochilada, a gente foi dormir tarde ontem. Foi despedida de um amigo nosso, a gente foi lá, porque ele vai morar na Irlanda. Vou mandar aqui pós-treino. Então, pós-treino de hoje vai ser Subway, como vocês viram. Eu pedi o baratíssimo, que por sorte é o peito de frango. Dois Subways de peito de frango, com todas as saladas possíveis, inimagináveis, menos rúcula, porque rúcula já tentei, mas não consigo gostar, velho. Sem queijo e apenas o molho agridoce, que adiciona uns 4 gramas de carbo só. É o molho mais suave, ou se você quiser botar um molho mais suave, tem o mostarda, né? Mas como eu tô aumentando minhas calorias, eu nem precisaria fazer isso. Mas assim, quando eu vou comer fora, eu tento pegar as coisas menos danosas, porque a gente sabe como é que é, né? Já não é um peito de frango normal, já não é um prato, enfim. É comida de rua, é fast food, saca? Então, tá aí. Hum, esse molho agridoce é bom. E eu uso ketchup zero também, às vezes, não sempre, mas eu já vou usar. Já estamos aqui. Cara, eu tô comendo Subway uma, porque o Subway é do lado da academia, que já é tarde, uma e cinquenta, mais ou menos, eu não costumo almoçar esse horário. Eu ia comer um... Em todos os restaurantes estavam fechados, então eu tive que apelar pro Subway. Dá pra montar aí um Subway com macros melhores do que... Enfim, com macros aceitáveis, saca? A dica de ouro no Subway é cuidado com aqueles molhos, tá? Os molhos podem transformar um Subway de trezentos, quatrocentas calorias, até mil calorias, dependendo do que você colocar nos molhos. Um Subway desse tamanho aqui, entendeu? Então fica de olho lá nas informações nutricionais. Tem tudo no app, tem tudo até no site da Subway, tem a tabela nutricional em todo restaurante. Dá uma olhada antes de colocar os molhos que você tanto gosta, dá uma olhadinha lá o que eles têm lá neles, tá? Como é isso? Então é isso. Agora, como sempre, depois do almoço, creatina, ômega 3 e multivitamínico. Todo dia depois da primeira refeição, que na verdade não é a minha primeira, porque eu comi mingau hoje de manhã, só que eu não filmei. Eu mando esses três todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, até na viagem eu levei, tá? Já sabe, né? gsuplementos.com.br, cupom outubroflex, muda todo mês. Banho tomado e olha só o que chegou aqui pra mim. Um negócio que veio importado, acho. Sei lá. Azul cargo. Nunca recebi nada que veio com um selo assim, que veio do aeroporto. Então acho que é importado, não sei. Vamos ver, vamos abrir e vamos descobrir, né? Cara, nunca vi um negócio desse aqui. E olha que eu já recebi caixa pra caralho nessa vida. O que que veio aqui? Barras de proteína, sabor cookies, velho. Muito obrigado, na moral. Puta que pariu, ó. Meu Jesus amado. O que mais que veio? Cara, tudo isso aqui de barra de proteína, cara. Sabor torta de limão. O pessoal sabe que eu gosto de barra de proteína, acho. Muito obrigado, cara. Na moral. Mix Nutri. Essa aqui eu tinha experimentado uma vez que eu vi. Lembra? Vocês lembram? Eu vi no Box Viva. Veio uma de... Deixa eu ver se eu acho aqui o sabor que veio. Era essa aqui, ó. Esse aqui. Parece um Snickers. Não, não era esse ainda. Meu Deus, é tanta barrinha, galera. Ah, é. Isso aqui, ó. Foi esse aqui, ó. Lembra? Que uma vez veio no Box Viva. E eu falei que tem 19 gramas de proteína, 225 calorias, 9,5 gramas de fibra. E o pessoal da marca viu que eu falei deles lá no Instagram, no YouTube e no Instagram. E eles falaram, ó, a gente vai mandar umas barrinhas pra você. Eu achei que ia ser algumas, né? Mandaram uma caixa. Muito obrigado. Bicho do céu, tô muito feliz. Na moral. Vocês sabem o que eu vou fazer com isso, né? Botar em mingau, comer. Ainda mais agora que eu tô em bulking. Essa aqui de cookies, vamos lá, vamos ver. Essa aqui é um pouco menor. Tem 10 gramas de proteína. 7 de fibra, cara. É isso que a gente busca. Barra de proteína de verdade, velho. Aqui, ó. Muito obrigado. Tenho certeza que esse aqui tem gosto de sneakers. Foda. E aí Tchau, tchau.